Música Um gosto que a poesia tem uma relação Quando o poeta tem as duas vertentes, ele une Agora, eu me considero assim, poeta Mas, digamos assim, narrador, contador de casos A minha poesia mesmo de cordel, ela está ligada a fatos A conjecturas Você vai sempre ler e achar que ali tem uma mensagem Então, o primeiro cordel que eu escrevi Foi um cordel chamado Olhai os Grilos dos Campos Eu era do DCE, na época E o DCE arranjou um dinheiro Para publicar um trabalho Aí, lá pelo campo, disseram Vamos fazer um trabalho sobre literatura de cordel Para estimular os estudantes do interior Eles achavam que no interior Talvez eles tivessem mais uma ressonância Aí, quando chegou lá o prazo da inscrição Não se inscreveu ninguém Nem de Natal, nem do interior Aí, ligaram para mim Dizem, pelo amor de Deus, nós vamos perder o dinheiro O DCE vai devolver o dinheiro Eu digo, por quê, irmãos? Porque ninguém se inscreveu E a gente já... Você está eleito para inscrever isso aqui Já botamos o seu nome e você vai fazer um trabalho Eu digo, mas como que é que eu vou fazer o quê? Eu não descrevi nenhum cordel Mas não... Se vire, faça o cordel Como eu vivia muito envolvido na história da problemática dos campos Macaul, Nova Cruz, Currasnov, Caicó Só vivia viajando Aí eu digo, vamos lá Eu vou pegar as mazelas dos campos Escrever e vou botar em poesia E nós vamos publicar esse negócio Peguei, fiz a parodiazinha com o Érico Veríssimo Olha aí os grilos dos campos Olha aí os grilos dos campos Aí fizemos o cordel E lançamos em todos os campos Em Natal Foi um fusoê danado Então essa foi a minha primeira vez E isso foi a história Porque só um fato Eu nessa vinda para Santa Cruz Conversando com o Arnon Com o pessoal que só tem o Hugo Com esse Hugo Tavares Não sei o quê Que fez a chapa E ele lembrou Ele disse Ah, o Hugo fez uma coisa interessantíssima Foi no DC É que foi o cordel Com o nome olhar E os grilos dos campos Então ele lembrava É porque o nome É um dia Eles fizeram uma campanha Em Natal Fizeram uma campanha De camiseta Para lançar esse cordel Que as camisetas Só viam lá no fundo Andando Olha Onde passava Poxa, Marra de Exame Porque Quando dizia Olha aí os grilos Olha aí Então não pensava que era o Lira Aí vinha os grilos Aí parava mesmo O que é isso É um cordel E foi bom Porque As pessoas até então Acham que estudantes De DC E de A Só faz Não trabalha sério Não tem Não é Sentido Já está ali Até mais Para se divertir Foi bom Porque Tem professor Que defendeu o teslo E pegou lá Os versos Lá desse cordel Sobre o interior Escreviu E sempre pediu Deve ter sido Uma coisa boa Para mim foi ótimo Porque foi quem inaugurou E desses cordéis Que você tinha contato Você era um grande leitor De cordel Como é o contato Com o cordel O objeto cordel Eu confesso que Pegar o cordel E ser aquele leitor Acevo Ter lá um acevo Não foi a minha praia Não Era mais Era mais auditivo Era em cima do violeiro Talvez até pela história Da música De estar salseando O literal Com a música Era mais A minha fonte Era mais Mas eu li Muita literatura do cordel Porque a gente aprende Conhece estilos Mas não era assim Muito assíduo No cordel Não E depois Que ali Esse foi de encomenda Também Já foi recente Monsenhor Expedito Na história da Campanha Como conviver com a seca O dia de sugo É o seguinte A gente está fazendo As reuniões E estamos perdendo Muito tempo Explicando E cansa muito Então faça um cordel Sintetiza a história Todinha Para a gente Na abertura Da reuniões A gente lê o cordel Já dá geral Mas fica antenado Não está nada Pô, nem perde Mano